Localizar. Vamos conhecer o Curiosity. O Curiosity é um robô utilizado na missão espacial de exploração do planeta Mar. Aterrou na superfície de Marte a 6 de agosto de 2012 e desde então tem dado a estudar o clima, os diferentes tipos de terreno e a recolher toda uma série de dados para que mais tarde seja possível enviar astronautas em segurança. Este robô, apesar de gerido pela agência espacial norte-americana NASA, está equipado com a mais avançada tecnologia, que foi fornecida por países de todo o mundo e não apenas pelos Estados Unidos, criando assim o projeto espacial mais internacional de sempre. Coragem, Isaac! Estás quase a voltar a casa! Agora só falta encontrar uma bomba de combustível no espaço.